Marlene e Joe têm três filhos adultos, Michael, Robert e Steven. O mais velho, Michael, de 36 anos, voltou à propriedade de 4 hectares da família para tratar um problema cardíaco recém-descoberto. O próximo da fila é Robert, de 34 anos. Robert Colgrove foi o filho que deu netos aos pais dele. Ele tinha dois meninos e uma esposa, a Heather. Eles idolatravam o Joe e a Marlene nos primeiros anos do casamento, quando eles tiveram filhos. Robert e Heather também são vizinhos de Joe e Marlene, em uma casa no terreno da família. O único Colgrove que não recebe ajuda dos pais é Steven, de 31 anos, que passou a maior parte da vida na Força Aérea. O Joe tinha muito orgulho e vivia contando histórias. O Steve fez tal coisa, ou foi promovido a não sei o quê. O Steve sempre aparecia quando estava de folga. A Heather decidiu adotar a menina. O Rob e a Heather trouxeram uma menina para a família e eles estavam muito empolgados com isso. Mas a reação da avó Marlene é oposta. Ela não está nem um pouco feliz com a criança adotada. Do ponto de vista da Marlene, ela já estava meio cansada de sustentar financeiramente a família do Robert. Obviamente, aquilo tornou a situação ainda mais delicada. Algumas mulheres fingiriam, mas não Marlene. E sua frieza em relação à menina leva a família ao limite. Robert e Heather exigem que Marlene trate Brianna como uma Colgrove legítima. Se não... O que sempre foi um bom relacionamento ficou amargo e surgiu uma tensão. Na verdade, a Heather estava impedindo os netos de verem os avós, o Joe e a Marlene. O que Marlene não tolera. A Marlene estava péssima. Por não poder fazer parte da vida dos netos, ela queria... muito fazer parte da vida deles. Sua visita surpresa não é bem recebida. Esse é o lugar público. Eu tô brava. Já chega. Não chega nada. Vai embora. Eu posso assistir se eu quiser assistir. Bob, vem. Vamos embora. Eu vou assistir. Eu vou ficar aqui. Vamos, vamos. Me deixa. Me deixa. A Marlene e a Heather entraram em uma discussão e... O Michael era o juiz do jogo da liga infantil. E ele meio que expulsou a mãe e a cunhada do jogo. Algumas pessoas ouviram a Marlene dizer, se alguma coisa acontecer comigo, a culpa é deles. Do Robert e da Heather. É um verdadeiro pesadelo. Entrando pela escada dos fundos, o primeiro cômodo era o quarto do Michael. Tinha uma cama, uma cômoda, uma luminária e uma estante, tudo coberto de sangue. O tiro de espingarda tinha arrancado o cérebro dele que... foi parar bem atrás da estante. No fim de um corredor bem longo, nós entramos no primeiro cômodo à esquerda, o quarto do Joe. A parede atrás do corpo estava coberta de sangue. A mão dele estava segurando a cabeceira da cama, como o que apoiando o que sobrou da cabeça. Em outro quarto, eles encontram o terceiro corpo. Na Marlene, nós encontramos lesões de defesa. Ela levou um tiro na mão antes de levar um tiro fatal quando tentava se proteger. O ferimento na mão praticamente destruiu dois dedos. E o segundo tiro ocorreu enquanto ela estava caída. Depois que os dois tiros foram disparados contra Marlene, nós concluímos que o atirador voltou e deu um tiro adicional no Joseph e no Michael. No caso do Michael Colgrove, o segundo tiro atingiu o que tinha sobrado do rosto dele. Como o primeiro tiro já tinha sido dado alguns segundos ou minutos antes, muito sangue já estava saindo, escorrendo. E isso tornou os respingos ainda piores. Foi um ato de agressão, um ato de hostilidade. Quem fez aquilo não mostrou absolutamente nenhuma compaixão pela vida humana. Foi um horror. Gravando por aqui. Então quero fazer essa posição de sud curtir da vida humana. Vì? Obrigado.